Opa, aqui é o Marcos Eduardo e vamos aí ao resumo das notícias. O grande dilema das empresas que trabalham com Bitcoin e criptomoedas, principalmente no território norte-americano, também acontece um pouco no Brasil e no resto do mundo, mas lá nos Estados Unidos principalmente, é o fato de que o Estado ignorou por muito tempo o Bitcoin, ignorou as criptomoedas e basicamente, seja órgão regulamentador, seja a parte jurídica, seja a fiscalização, enfim, seja a política, eles ignoraram de todas as formas as criptomoedas, por quê? Quando você fala de criptomoedas, você está falando a respeito de algo que é o extremo oposto do Estado, é a descentralização, então quando você pega a Coinbase, que é o tema aqui desse trecho que você vai ver agora, quando você pega também até a Ripple como exemplo, ué, os órgãos regulamentadores não falam nada, não tomam decisão nenhuma, então vou começar a trabalhar aqui com o produto, se amanhã ou depois eles quiserem decidir, eles decidem, só que até então a ideia é, surge uma lei, surge uma regra, então tudo que vem antes dessa regra não é considerado como crime ou como ilícito, e tudo que vem depois, se você realiza tal ação depois que a regra surgiu, pela lógica, aí você cometeu o crime, aí você cometeu uma irregularidade, só que no mercado das criptomoedas a coisa não está funcionando exatamente assim, então a própria, ó, a Coinbase aqui, a Coinbase fecha acordo de 100 milhões de dólares com o órgão regulador de Nova York, isso por quê? Depois que o Bitcoin e as criptos foram definidas dentro dos parâmetros do Estado e tudo mais, aí que eles foram correr atrás dos órgãos, aliás, aí que eles foram correr atrás das empresas que já trabalhavam com criptomoedas, para dizer, olha, você está trabalhando de uma forma que é ilícita, ué, mas espera aí, não tinha regra nenhuma sobre isso, você inventou a regra agora, então é de agora em diante que vale, não, eles não estão querendo nem saber dessa história, e inventaram aí, criaram um monte de irregularidade que está acontecendo em relação ao Coinbase, ó, você ofertava isso, você oferta isso, 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 isso e aquilo, então fizeram uma espécie de super acordo aí, um acordão de 100 milhões de dólares, e a Coinbase vai pagar, tá ligado? Porque assim, eles vão fazer o quê? Falar assim, não, você está errado, o Estado, ele é totalitário, mesmo que haja democracia e tudo mais, toda aquela historinha, ainda assim, o Estado, ele é sempre mais forte que o indivíduo, mesmo sendo nos Estados Unidos que, você observa que, os fundamentos pelos quais o país se baseou no momento de sua origem, no momento da sua fundamentação, por fim, são fundamentos que tem uma determinada proximidade com o libertarianismo, ou com o liberalismo, que é uma versão mais light, chamemos assim, ou uma versão mais carregada, enfim. Então, assim, se para os Estados Unidos está acontecendo esse tipo de coisa, eu vejo que para o resto do mundo, que passa por bases diferentes em sua Constituição, talvez os problemas sejam até mais sérios, quem sabe, né? Bolsonaro termina mandato com queda nos custos da indústria. A queda nos custos teve início em meio ao corte de impostos feito pelo governo anterior. Então, a postura que o Lula tem não é de cortar impostos, é de manter os impostos e aumentar a carga tributária aí para quem ganha mais dinheiro e fazer a chamada redistribuição de renda. E quando se fala do empresário, a gente vê que o intuito dele é proporcionar empréstimo para que as pessoas possam empreender. Então, a postura do Bolsonaro é o seguinte, eu não vou interferir na empresa, tá? Eu vou cobrar menos imposto, se possível vou isentar o cara de imposto e já o Lula, ele acha melhor cobrar o imposto e daí depois fazer empréstimo para a pessoa, né? Fazer o cara ficar devendo para o Estado. E eu não... Bom, você pode dar sua opinião aí, se isso daí é algo positivo, é algo que vai funcionar, mas eu particularmente não penso que essa é a melhor opção. Para quê? Tomar o dinheiro da pessoa para depois devolver através de um empréstimo e fazer a pessoa contrair uma dívida, né? E sem contar com essa história aí de taxar as grandes riquezas, taxar quem ganha mais, não tem como funcionar. Por quê? Você vai taxar o quê? O empresário, o dono da Havaianas? O que ele vai fazer? Ele vai lá, ah, você vai aumentar 50% do meu imposto? Não, beleza, eu aumento 50% do preço dos meus produtos. E já era. Daí, quem vai pagar no fim das contas, de novo, é o pobre. Não tem como você taxar os muito ricos. Mas o pessoal não entende isso. Brice Company atrasa pagamentos de novo e faz disparar receio entre investidores. Por isso que eu sempre falo, o Bitcoin é seu enquanto está na sua carteira, enquanto está na sua mão, as criptomoedas são suas quando estão com você. Para com essa história de deixar Bitcoin na mão de outro, para com essa história de deixar a criptomoeda na mão de uma outra pessoa, porque isso normalmente, normalmente não acaba bem. Hackers roubam 20 bilhões de reais de projetos de criptomoedas em 2022. 2022 é o pior ano já registrado em termos de valor perdido em ataques contra projetos cripto. Então, 2022 não é só marcado pela baixa. Não é só marcado pela FTX ferrando com a vida de todo mundo por conta de um esquema para apoiar partido político. Não. 2022 foi um ano extremamente tenso em todos os aspectos. Até hack foi o período que houve mais ataque hacker no contexto geral. Eita, aninho difícil, hein? E olha que eu acho que esse ano também não vai ser fácil não, gente. A coisa está feia. E olha só, a partir de janeiro, brasileiros vão poder comprar NFTs na Polygon diretamente em Smart TVs da Samsung. O aplicativo será apresentado oficialmente durante a conferência First Look da Samsung na edição deste ano da Consumer Electronic Show, o evento de tecnologia mais influente do mundo realizado em Las Vegas a partir do dia 5. Enfim. Então, a Samsung, ela está entrando nesse mercado de NFTs. Ela escolheu a rede da Polygon Matic para fazer isso, né? Eu vejo que a rede da Avalanche seria mais adequada, mas ainda assim, a Polygon Matic é uma excelente pedida. O único problema é que NFT ainda não virou algo mainstream. NFT não é uma coisa extremamente popular. Então, qual é o risco dessa tecnologia flopar? Então, vai ser algo muito similar à questão do Facebook. O Mark Zuckerberg realizou o investimento dele, preparou todo o esquema para o metaverso vingar, só que o negócio está vazio, só que não teve uma adesão gigantesca. E em relação a essa história aí de você poder comprar NFT através da TV Samsung, sinceramente, eu penso que não vai para frente, talvez não nesse semestre, talvez não nesse ano, mas quem sabe aí ao longo dos anos diante de uma valorização do Bitcoin. até porque é fato, o Bitcoin sobe, o mercado das criptomoedas como um todo sobe junto com ele. Bitcoin cai, o mercado das criptomoedas todo cai junto com ele, inclusive os mercados diretamente relacionados com NFTs. Então, diante de toda essa situação, a verdade é, a gente pode ver até altas em alguns períodos, mas não são altas duradouras, não são altas que vão superar a baixa do Bitcoin, talvez por um curto espaço de tempo, mas a médio e longo prazo, se o Bitcoin não sobe, o mercado criptomoedas como um todo também não sobe.